E aí galera, o telefone caiu aqui do suporte, então eu tô emendando o vídeo aí viu Vou repassar ali pra vocês verem o lugar, é um espetáculo, sinceramente, vou falar pra vocês Uma cidade muito bonita, diferente de tudo, olha aqui, bacana gente, deixei tudo enfeitado E janela, vou olhando pra vocês verem os detalhes, que coisa mais diferente viu Espero essa pessoa sair daqui, não sei se aqui é uma vale, que será? Que particular eu acho, o hotel, nossa, tem que andar por tudo aqui, olha, cada lugar é mais bonito que o outro Muito bonito, hein Vou retornar aqui pra mostrar pra vocês, olha as construções aí gente, pra vocês olharem, que lugar bonito, hein Olha aqui ó Molhando aí Muito chique Olha essas roseiras aí gente, na janela, olha que coisa mais bonita Isso é uma beleza, olha só tomando um vinhozinho Olha a arquitetura disso gente, pra vocês verem Que coisa mais bonita Olha aqui os barzinhos Tá aberto Talvez eu chamo uma taberna, caverna, olha aqui André das Faras Ah meu pai do céu Agora me encantei ali Pena que não acho nenhum lugar pra estacionar aqui Muito difícil estacionar, velho Olha um castelo aí ó É antigo, hein Isso aí tudo tem mais, sei lá quantos anos, mas é antigo Deixa eu voltar aqui Deixa eu ver se aqui não é contramão, acho que não Olha ali pra vocês verem os barzinhos Olha o bar aí ó Com aquelas florzinhas Que bonito Aqui não, acho que vou ter que virar pra direita É contramão ali Essa placa vermelha aí que vocês estão vendo aí ó É contramão Pra lá, pra cá dá pra ir Tão andando aí nas ruas da cidadezinha Olha só, pra vocês verem A muralha ali ó Tá vendo lá ó É onde é a muralha que cerca a cidade Pra vocês verem aí ó Isso aqui é uma cidade medieval Olha só quantas plantas nas paredes Arquitetura Lindo, lindo essa essacada com essas, o vasinho de flor Ué O pessoal vem aqui pra conhecer, passear, tomar um vinho É uma cidade medieval, ela é toda murada, toda cercada Aqui ó Pra lá Pra ali a gente já foi Agora vamos descer essa outra ruazinha Tem bastante lojinha Olha que bonito Tem bastante lojinha Quantas vezes eu já falei Olha que bonito pra vocês hein Mas é espetacular galera Olha Olha essa sacada aqui do janelão Que foto linda que dá pra fazer Você fica doido Pra quem gosta de tirar foto que nem eu Aonde você olha Você vê foto Ali parece que tem até uns abrigos ali ó Tem umas Coisa de proteção ali Essa cidade aqui gente Ela tem Partes dela que é subterrânea Então tem umas portas Às vezes ali Ali que não deu de pegar bem Porque tava no canto Tem umas portas que você abre Pra você entrar na parte subterrânea da cidade Muito, 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 muito antigo Deixa eu limpar aqui Porque já tá embaleando o trem aqui E aqui tem a A parte de vigia do castelo ó Da entrada Muito legal Olha aqui Só que ali Aqui não dá de entrada de carro Tem um mural de informação ali Muito bacana Deixa eu virar pra cá Aqui a gente já saiu dentro da cidadezinha Vou voltar lá hein Olha só pra vocês verem Visão do castelo Bonito Muito lindo aqui Vou achar um lugar pra parar pra cá aqui Só tudo tirando foto Deixa eu ver se eu acho uma vaga por aqui Olha aqui Olha aqui dentro Olha aqui dentro Olha aqui dentro Aqui tem uma parte Que dá pra entrar ali Dá pra ver lá As beiradas Esse cara aqui, acho que ele vai sair Pergunta se ele vai sair Beleza galera, beleza Que cidade linda Tô aqui numa fonte Já comi uma deliciosa pizza Num lugar maravilhoso Muito bonito A cidade de Myrten Se fala a suíça Alemã no cantão de Friburgo Um lugar muito bonito Fui numa taberna, tomei cerveja Olha, que lugar lindo Tô aqui numa fonte Aqui ó Olha que bacana aqui Muito legal, muito legal mesmo Tirei umas fotos aqui Tá cheio de gente lá na caverna Não é caverna, taberna né Um lugar muito lindo Já vi lugar bonito Mas olha Ela é uma cidade Medieval Ela não é uma cidade Programar Feita assim Ela é murada Essa parte interna da cidade Aquela é murada Então ela é uma cidade medieval Tem um castelo ali ó Vou mostrar pra vocês Deixa eu tirar aqui a minha carona Vou mostrar pra vocês O castelo lá Olha aqui Que coisa mais linda Essa sacada aqui Olha só Muito bonito As rosas Quem gosta né Isso é uma cidade medieval Olha Que lugar bonito A entrada da casa da pessoa Cheia de florzinha Olha que coisa mais linda Ali tem o castelo Muito bacana Vou embora Olha a sacada Dessa janela aqui Que bonita Ali em cima Olha a arquitetura Que tá isso aqui Gente Show de bola né Muito lindo Olha lá Já é bem tarde Hoje é dia 28 de maio De 2016 Já são 20 horas E 37 minutos Aqui escurece muito tarde né Então 9 horas 9 e meia Ainda tem sol Muito bonito Esse lugar É uma fonte Aqui ó Eu achei Espetacular Vamos embora Aí galera Fechando o vídeo Mostrando um pedacinho Pra vocês Olha que lindo Essa casa Da janela Muito bonito E aqui do outro lado Fica o lago Olha só Aqui Tudo enfeitado Ali ó Mongéry Chakuterry Olha aqui Um bar Aqui eu vou mostrar Pra vocês Ali Quero ver Onde aqui é A passagem Pra ir Mostrar o lago Lá Tamo aqui Na cidade De Myrten Olha aqui As coisas Da Vitorunix Suíço Rapaz Eu quero Vou comprar Uma faca Dessa Olha só Você é top Das top Muito bonito Bojo 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 Lindo 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 Chico Bacanizado Né O que eu ia falar Para vocês Dentro Da Pai Da Pai Da Pai De um lago Olha só Rapidinho Ali Isso aqui Era medieval Da época Dos Cavaleiros Olha a visão Que tem aqui Tem mais uma descida Aqui Olha a espessura Isso Um metro e meio Mais ou menos Olha lá Uma panorâmica Para vocês verem Que maravilhoso Esse lugar Olha só Vou fazer bem devagarinho Para vocês Dar uma olhada Lindo Lindo Né Esse é o lago Olha as casas Muito bonito Né gente O que vocês acharam Olha que lindo Beleza Né galera Vocês acharam Bonito Olha só Muitos hotéis Aqui Lugar Super bacana Olha só Valeu galerinha Espero que vocês Tenham curtido o vídeo Dê um joinha Tudo que eu achar De bonito Vou gravar Para vocês verem Um abraço Tudo de bom Fui Felicidades Bom sábado E aí galera Aqui vamos fazer Uma filmagem De uma verdadeira Taberna Olha lá Uma taberna E vamos Mostrar para vocês Que lugar bonito Aqui ó Todos os tipos De cerveja Olha o detalhe Das coisas Que lugar bonito É tudo antigo Muito bonito Para vocês verem Olha aqui ó Olha só Que show hein Não sei se o youtube Não sei se o youtube Não vai me dar um esquema Por causa da música De fundo Mas vou tentar ver Se consigo Arrumar alguma coisa Por cima Para atrapalhar a música Olha só Isso aqui é uma verdadeira Taverna Muito bonito Olha as pinturas originais Antiga Olha o teto Como que é ali ó Tudo feito com Muita madeira Antiga Aqui é a propaganda Do James Se o whisky Aqui é muito bom Muito bacana Olha só É uma verdadeira Taverna Que serve Olha O tipo Da mesa Para vocês verem Essa é a mesa Essa aqui é do Templo Dos vikings Vikings Sei lá o que Mas é antigo Olha Que coisa Diferente Gente Ah não é possível Que vocês não tenham Gostado muito As dessas Olha aqui ó Aqui fica o banheiro Aqui não fala O francês Fala o alemão Olha As coisas antigas Que eles conseguiram Olha a mesa Madeira Maciça Detalhe disso O chão E a arquitetura Agora vou entrar lá Na parte mais Mais antiga Olha pra vocês verem Aqui o quadro Da Da Mona Lisa Olha isso aqui É coisa antiga Tem uma mesinha Para duas pessoas Também tudo Antigo Essa parte Isso aqui não foi feito Assim gente Isso aqui é da época Da era Mesmo Entendeu Da época Que tinha Isso aqui é uma verdadeira Taberna Olha só Aqui ó Como que era Uma lareira Aqui tem As luminárias Antiga Um rádio Aqui muito Antigo Também Não sei Que marca Que ali É uma coisa Muito antiga Tudo aqui é Antigo Olha Cara aqui Olha um formão Aqui ó Formão não Isso aí é Plane Olha só Rapaz O que vocês estão achando Que coisa Bonita Uma verdadeira Uma verdadeira Taverna E Olha que espetáculo Olha o clima Aqui Eu vou levar um strike Do YouTube Porque vai ter Essa música aí E não sei se ela vai me travar Mas vamos deixar Para vocês verem Olha lá Então já que estamos Numa taverna Olha aqui Para vocês verem Até uma prensa Aqui sei lá Um trem Que era para diferente Muito bacana Aqui tem um Olha isso Aqui tem um Os negócios antigos Também É tudo Decorado Com esse sistema Antigo Na época Dos vikings Olha Esse aqui é original Olha aqui Para vocês verem Coisa Muito antiga Agora O que não Olha aqui Não sou Olha só O material Sabe o que não é antigo? A minha cerveja Aqui Bora tomar uma Então Numa verdadeira Taverna Sante Olha Uma cerveja Nossa aqui Que é muito gostosa Uma Guinness Cerveja forte Cerveja para macho Galera Quero agradecer Você vai por o óculos Olha Estou numa taverna Verdadeira Isso aqui não foi construído Assim não Viu Isso aqui é original Isso aqui tem Olha Muitos Olha Então Isso aqui Sante Estamos aqui No cantão de Friburgo Na Suíça É Cara Que coisa espetacular Tá numa verdadeira Taverna Valeu galera Curte o vídeo Aí Lá no banheiro Tem um golo na cerveja Uma balinha Que coisa diferente Olha É lá no subterrâneo Sinistro Isso Olha Barulho de porta Sinistro Pra caramba Isso aqui é 500 anos Deixa eu ver se é aqui Isso aqui não se tá com cara de ser de homem Deixa eu ver isso aqui Isso aqui é de homem Vem já Vamos lá Subi lá Se é que eu perdi Caramba Isso aqui é muito silencioso Sobrinho pra caramba Isso aqui Olha Aqui vai pra um hotel Tem um hotel aqui Sinistro Cara Veja a fechadura disso Vocês viram Detalhe Antigo Vamos lá Vou ir Vou deixar de chá Pra mim Vamos analisa ali Chique hein Vamos tomar cerveja Que bonito hein Beleza galerinha Até depois E aí galerinha Olha só Que delícia Essa pizza aqui Agora eu vou degustar uma pizza Numa verdadeira taverna Genuína Olha lá Cara É impressionante De ver Essas coisas antigas Tem até um relógio egípcio Ali ó Sei lá Que tipo Essa aqui é a pizza Numa verdadeira taverna Olha o clima Chique né Bora lá